I am the one, the way your son don't need a gun to give respect up on the street Under the sun, the bass, the sun will pop the claw to feed themselves and family By enemies, your enemies, by enemies Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruto Clash na área, mais um vídeo pra vocês A barba já caiu, agora é a hora da tatuagem, irmão 400 mil inscritos até o final do ano e eu faço uma tatuagem ao vivo no canal Bruno Clash E bora confirmar aí as 4 novas cartas do Clash Royale Nessa que é a última atualização de 2016, rapaziada Então vamos ver aí, são essas 4 cartas de cima Eu vou mostrar um pouco mais a respeito delas E vou trazer aí também uma gameplay pequena e rapidinho Pra vocês acompanharem como funciona essa nova carta Executor, carta épica Ele lança seu machado como um boomerang Atingindo todos os inimigos no caminho de ida e na volta É um milagre não perder o braço, rapaziada É uma carta muito forte Alvos aéreos e terrestres, velocidade média ali E ele dá dano duas vezes na ida e na volta do boomerang E vocês vão ver como funciona agora, rapaziada No gameplay que eu trouxe pra vocês aí rapidinho Que foi liberado pela Supercell É isso daí, vamos lá Aéreo aí, ó Servinhos, ele mata os servinhos em uma batida Ó lá, terrestre, pega todos os esqueletos rapidinho E aí de frente, pra você poder ver o visual dele também Batendo na torre da princesa, rapaziada Então fica ligado que ficou muito louco esse executor A próxima carta é o Goblin com um dardo Essa carta é muito engraçada Corre muito, atira longe, masca chiclete Como ele lança os dardos com boca cheia de chiclete Anos de prática É isso daí, rapaziada É um Goblin que fica soltando dardos Então, ele ataca terrestre e aéreo Ele não tem tanta vida Mas, de repente, é uma boa defesa atrás Da torre, da princesa, né Das torres Pra poder se defender ali, de repente, de servos Ou esqueletos, como você tá vendo aí também Ele é muito rápido, ele bate muito rápido Como você tá vendo nesse replay aí, ó Rapidinho, pra vocês terem uma ideia como é E agora eu vou mostrar ali de frente Olha a cara dele, mano Tá muito engraçado esse Goblin com dardos, mano A outra carta aqui é uma carta muito engraçada A Ariete de Batalha Dois bárbaros com um troco gigante Correm para a construção mais próxima E causam danos significativos ao chegar lá Depois disso, explode aquele porrete E ele sai na mão com a espada, irmão Muito forte também, são dois bárbaros, né E vocês vão ver aí como funciona na prática Na gameplay do Ariete de Batalha, rapaziada Eu vi aí, eu testei E falando um pouquinho pra vocês antes É muito bom aí pra, de repente, derrubar Algumas defesas, construções defesas Que os caras colocam antes da torre, né, rapaziada Então, você consegue se defender aí Com a Ariete de Batalha Que você tá vendo aí a gameplay agora Ela dá um grande dano na hora que ela bate na torre E os bárbaros continuam batendo Depois que ele destrói Ou perdem aquele porrete, né, irmão Olha lá, vocês tão vendo aí Ele morre Na sequência, os bárbaros descem pra bater E na sequência ali Gangue de Goblins, mano Essa é troll, mano Custa três ali, muito top Carta comum Gera seis Goblins Três de facas E três Goblins lanceiros, né, rapaziada É um pacote especial de Goblins Eles falam por um custo muito baixo, rapaziada Vocês vão ver que é muito legal E é uma carta muito troll Porque você vai usar bastante Pode ter certeza que você vai em algum momento usar bastante Você vai ver o gameplay que eu trouxe aqui pra vocês Ele vai batalhar contra Vai bater de frente contra um corredor E contra uma mini P.E.K.K.A Adivinha o que acontece? Dá uma olhada aí Corredor Os de faquinha já vão batendo Os lanceiros vêm por trás Ele nem chega na torre Olha a mini P.E.K.K.A, rapaziada Sofrendo na mão dos Goblins E morre ali, ó Só mata dois Goblins E depois já era, rapaziada Bom, vamos lá As cartas Ariete de batalha Era lançada aí Na Arena 6 A oficina do construtor, rapaziada E as outras três cartas Como já era esperado Sai na Arena da Selva Que é 2.600 troféus, rapaziada São cartas muito boas Eu gostei bastante Espero que vocês tenham curtido também Eu queria que vocês me dissessem aí Nos comentários Qual a carta você curtiu mais Se você quer saber mais de alguma carta Ou qual detalhe você quer que eu traga aqui A respeito destas cartas Que aí eu vou ver o que é possível E trago mais um vídeo pra vocês falando a respeito, beleza? Então, já vamos tendo uma ideia aí Do que pode vir Nessas cartas que virão aí Ao longo do tempo Lançadas, como a gente já tá acostumado De duas e duas semanas Então, é só aguardar Porque elas virão aí E a gente já vai acompanhando Como vai mudar os decks aí Como vão mudar todas as estratégias Porque com certeza Teremos modificações No modo de jogar aí Nas estratégias Na Arena Lendária E tudo mais, beleza? Então é isso, rapaziada Não desgruda do computador Do seu celular Se inscreve no canal Se você não é inscrito Pra não perder nada, meu irmão Tô avisando Porque a qualquer momento Eu posso voltar Aqui no canal Bruno Clash Com mais uma novidade Será que eu volto ainda hoje? É isso aí, rapaziada Então faz o seguinte Já clica aqui Nesses dois últimos vídeos do canal Já deixa aquele like Muito top Se inscreve aí Se você não é inscrito nessa bolinha Clica na bola Já se inscreve agora Pra não perder mais nada E ficar por dentro Dos sneak peeks Confirmados, beleza? Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Tamo junto Um abraço Fui!